Não é à toa que a gente aprende esse verbo todo ano na escola, já que ele é o mais usado na língua inglesa. Ele pode significar ser ou estar, e como eu vou saber? Pelo contexto. I am Karina, eu sou a Karina e não eu estou a Karina. I am in Brazil, eu estou no Brasil e não eu sou no Brasil. Esses aqui são os pronomes pessoais da língua inglesa e o verbo subir tá aqui, e ele só tem três conjugações. Am, is ou are, então é facinho. For example, I am a teacher, you are amazing, he is my friend, she is beautiful, it is a very nice day, we are the champions, you are watching this video, they are my friends. Pra negar tudo isso, é só colocar um not depois do verbo to be. Então, I am not a teacher, eu não sou professora. He is not my friend, ele não é meu amigo. E assim sucessivamente. E pra fazer uma pergunta, é só jogar o verbo to be pra antes do pronome. Então, em vez de falar, I am a teacher, você fala, am I a teacher? Em vez de falar, you are beautiful, are you beautiful? E assim por diante.